Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Abra uma coxila na página 27. Palavras que rimam. Vocês e seus colegas brincaram com rimas. Ligue as palavras e terminam com a mesma letra. Vocês lembram que lá na escolinha ainda a gente brincou com rimas? A gente já brincou? E a que lembra aí da brincadeira como é que foi? Então, nós já brincamos. O que é rima mesmo? Rima é quando as palavras, o finalzinho das palavras, uma ou mais palavras, duas ou mais palavras, terminam com o mesmo som. Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos algumas imagens. Aqui a primeira imagem é o quê? Um violão. É um violão. E esse aqui é um tambor. Esse é o momento musical que é a corneta. E aqui do outro lado nós temos outras figuras. Nós temos o quê? Aqui, ó. Uma flor. Aqui nós temos uma borboleta. E aqui nós temos um limão. Limão. O que nós vamos fazer aqui, ó? Está pedindo a cochila que você vai ligar e os palates terminam com a mesma letra. Certo? Então, o que nós vamos precisar? Atenção, um somzinho. Nós vamos ligar para terminar com o mesmo som. Então, a gente vai tirar esse bebê aqui, ó. O nome desse instrumento que é o violão, ó. Vi-o-lão. Vi-o-lão. Será que violão rima com flor? Ó, vi-o-lão. Flor. Será que ele rima com borboleta? Vi-o-lão. Bor-bo-leta. Ou será que ele rima com limão? Ó, vi-o-lão. Li-mão. Ai, eu acho que sim. Vamos ver aqui a palavra, ó. Li-mão. Olha só. Vi-o-lão. Li-mão. Rimou, ó. É tambor, ó. Tambor. Será que rima com borboleta? Será que rima com flor? Vocês têm que ver agora. E vai pegar o lápis. Vai ligar a palavra. Ele é o violão. Rimou com quem é mesmo? Com limão. Vai ligar aqui. Na palavra limão. Tá? E assim com as outras também. É que vai ficar assim, ó. Observe as palavras que você ligou. O que elas têm de parecido? O que é que as palavras que você já vai escrever, ó? Vi-o-lão. Li-mão. O que será que tem de parecido, ó? Vi-o-lão. Li-mão. São as duas letras finais, ó. E que letrinha que é essa aqui mesmo? É a letrinha A. E essa? Também é a letrinha A, né? E essa aqui, qual letrinha que é? A letrinha O. E essa? O também. Então, vocês perceberam? Que rimou no somzinho e que aqui no finalzinho também elas são parecidas, né? Então, vocês vão pegar o lápis e ligar as outras palavras. Então, as outras são tambor, corneta, flor, borboleta. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Então, vamos lá.